Música Shalom, shalom a você que está nos assistindo através da TV Sião Eu sou o professor Matheus Andona e nós começamos mais um programa Torá em Debate O programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h do horário de Brasília, no site da TV Sião E é um programa que aborda temas variados, né? Que vão ajudar você na sua caminhada com o Eterno de Israel E o programa de hoje é um programa muito especial porque nós temos conosco aqui O Rabino Joseph Shalom, diretamente de Jerusalém, Israel E ele veio especialmente para palestrar, como tem feito nos últimos oito anos Rabino Shalom tem vindo aqui para nos abençoar E sempre não mede esforços para estar palestrando e temas variados também Então o Rabino Shalom mais uma vez veio a Belo Horizonte para participar do oitavo Congresso Restauração Então Rabino Shalom, boa noite e muito obrigado pela sua participação Por ter aceitado o nosso convite para participar do programa Torá em Debate Boa noite Matheus, sou alegre de estar e participar aqui neste Congresso em Belo Horizonte Muito bom E está conosco também o Yehuda Bahana, meu grande amigo Yehuda, que eu conheço há tantos anos E o Yehuda é líder também lá na Congregação Oruei Israel Ele cuida da parte dos jovens, né? Ele é o líder dos jovens na Congregação Judaica Messiana Oruei Israel lá em Jerusalém E o Yehuda também veio direto de Jerusalém para nos abençoar Yehuda, toda rabaxe bata, le torni torá em Debate Ve anachno kolukars mirim che atapô em Belo Muito bom, está muito feliz de estar aqui conosco Muito bem, e nós preparamos para você um tema aqui Com essa participação especial do Rabino Shalom e do Yehuda Nós preparamos um programa especial para mostrar a você que está nos assistindo Como tem sido a construção da primeira sinagoga de judeus discípulos de Yeshua de Jerusalém Em dois mil anos É uma ocasião única que nós temos de ter aqui o Rabino Shalom e o Yehuda Para falar um pouco dessa construção, né? De como tem sido a construção da primeira sinagoga de judeus discípulos de Yeshua em dois mil anos Então é um momento muito especial, com certeza E eu tenho absoluta certeza que você vai ser abençoado ao ver o progresso da construção Ao ver os desafios e ao ver também as vitórias que têm sido alcançadas por meio desta construção Bom, Rabino Shalom, nós vamos passar primeiramente um vídeo E é um vídeo que você colocou na internet Um vídeo com o modelo do prédio já pronto É um vídeo feito por computador E esse vídeo tem sido apresentado em vários locais Para mostrar o projeto dessa sinagoga Nós sabemos que ela ainda não está pronta Mas queremos mostrar ao público como ela vai ficar Mesrat Hashem com a ajuda do nosso Deus Então acompanhe agora este vídeo Que irá nos mostrar como está, como será Essa primeira sinagoga dos judeus discípulos de Yeshua em dois mil anos Vamos ver então o vídeo E aí Amém. Amém. Rabiru Shulam, esse vídeo nos mostra então o modelo, como vai ficar o prédio em Jerusalém. E antes de perguntar acerca do projeto propriamente dito, eu gostaria de te perguntar por que foi escolhido esse texto para este vídeo da campanha de construção do prédio. Os judeus têm estado em exílio por quase dois mil anos. E Jerusalém sempre foi lembrado em cada lar judaico pela sua destruição. Em todas as casas de judeus, por dois mil anos, sempre havia um pedacinho da casa que era deixada sem finalização. Sem tinta, ou às vezes sem nenhum reboco, só lá a pedra. Para lembrar ao povo judeu que Jerusalém estava em ruínas. E não depende de nós. Não é algo que pode ser possuído por nenhum governo judaico. Desde o primeiro século, até 1967, Jerusalém, ou pelo menos a maior parte de Jerusalém, estava sob domínio de exércitos de outras nações. Os romanos, depois os bizantinos, os muçulmanos, os cruzados, os muçulmanos novamente, depois os otomanos, depois os ingleses. E aí o Estado de Israel foi estabelecido. Mas mesmo quando o Estado de Israel foi estabelecido, a maioria de Jerusalém, a maior parte de Jerusalém, não estava em nossas mãos. Jerusalém é a capital eterna do povo judeu. Não só do povo judeu. É a capital de todo crente em Jesus. Jesus foi aos céus de Jerusalém e estamos esperando para que Ele volte. Isaías diz que Jerusalém é o conforto das nações. No capítulo 2 de Isaías, No capítulo 2 diz que as nações vão dizer, As nações vão dizer, vamos à casa, ao monte do Deus e Jacó para que Ele nos ensine os seus caminhos. Porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Turismo é a principal atração para Israel. E temos muitos cristãos que vêm cada ano e visitam a terra. E por isso que o turismo é muito especial em Israel. Especialmente nas festas bíblicas, muitos turistas vão a Jerusalém exatamente por causa disso. Jerusalém foi reconstruída. Igual Belo Horizonte, que está sob construção por causa da copa. Jerusalém também está em constante construção. Estamos construindo um estado relativamente novo, uma cidade relativamente nova, com construções novas. Muito bom, muito bom realmente. Então pessoal, vocês estão vendo que é maravilhoso. Jerusalém como sendo a capital da fé, a capital daqueles que creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó e no seu Messias e Yeshua. E lá em Jerusalém, sendo construída agora, depois de dois mil anos, a primeira sinagoga de judeus discípulos de Yeshua. Aminu Shulam, como que foi esse projeto? Quando nasceu a congregação Roei Israel e por que esta construção agora, nesse momento? Quando começamos a Roei Israel, estávamos em exílio. Judeus, crentes em Yeshua. Mas tínhamos que usar uma igreja batista como local de adoração. E a maioria das congregações em Israel Ainda usam sedes de igrejas de outras denominações como local de adoração. As Assembleias de Deus têm propriedade lá em Israel. Os batistas têm. Os presbiterianos têm. Os luteranos têm. Os católicos. Os russos ortodoxos. Os gregos ortodoxos. E nós, judeus, discípulos de Yeshua, como os apóstolos, nós dependíamos do favor dessas missões estrangeiras para termos um local de adoração. E todas essas igrejas são igrejas. Eles são construídas, são arquitetura, são decor, são todas igrejas. Esses locais são igrejas. A arquitetura, o estilo, foram construídos para serem igrejas. Mas para o judeu, para o povo judeu, a maioria deles que foram nascidos e criados na Europa, os judeus que experienciaram na Europa o ódio e o antissemitismo dessas mesmas igrejas, é praticamente muito difícil entrar nessas igrejas e se sentir em casa. É por isso que a ideia veio, primeiro de tudo, que nós precisamos restaurar a oração dos discípulos judiciais de Yeshua em seu próprio setor cultural e arquitetual, como sinagoga. E aí veio, então, a ideia de restaurar o estilo de adoração, o estilo de adoração judaico, como judeus discípulos de Yeshua. E desde a arquitetura, com o estilo de adoração, houve a necessidade de restaurar, então, a adoração judaica. Quando você lê o Novo Testamento, você não encontra lá presbiterianos, pentecostais, metodistas, não se acha lá presbiterianos, metodistas, pentecostais. E se alguém procurar por um batista no Novo Testamento, vai achar um só, mas ele também é judeu. Então, parte dessa restauração espiritual precisa de uma casa, um local físico para servir como casa. Um símbolo, uma bandeira, como o Ilda disse, que vai ser identificado com os discípulos de Yeshua e com a cultura e a tradição judaica. Porque nós estamos voltando para casa. Estamos voltando para casa fisicamente, estamos falando sobre Jerusalém sendo reconstruída, renovada, e o corpo do Messias também tem que ser reconstruído e renovado. E parte disso, não a parte mais importante, mas uma parte necessária, é ter uma casa física que se encaixa nos nossos conceitos espirituais. Que nos expressa como discípulos de Yeshua, que nos expressa como discípulos de Yeshua, a partir de uma fé judaica, e a partir da cultura judaica. Nós não precisamos importar as tradições que surgiram na Suíça, na Alemanha, na Inglaterra. Essas igrejas estão morrendo hoje na Europa. Por que a gente tem que importar essas tradições, então, para Israel hoje? Nós temos que continuar seguindo o que diz o Espírito de Deus e o que o Espírito está fazendo, que é restaurar os judeus à terra e restaurar a fé dos judeus discípulos de Yeshua no primeiro século, hoje, no século XXI. Não é uma tarefa fácil, com certeza, mas somos sensíveis aonde o Espírito tem nos guiado. E temos visto um grande desenvolvimento ao redor do mundo. Rabino Shulampu, antes da gente começar aqui a mostrar algumas fotos, que eu queria que o Yehuda nos falasse sobre algumas fotos. Eu gostaria de você falar sobre algumas fotos que eu vou mostrar. Eu quero perguntar para o Rabino Shulampu. Rabino Shulampu, você que viaja muito, você é um homem que Deus tem levado para vários continentes, para anunciar a restauração de Israel e a restauração da igreja. O que você tem visto aí fora, no meio da fé evangélica, da fé cristã? Qual é o seu parecer? Qual é a sua opinião sobre a situação da igreja hoje, no mundo? No início do século XX, começou o reavivamento do Espírito Santo. Começou na Califórnia, na Rua Azusa, e nos anos 20 e 30 do século XX, e nos anos 30, começou uma renovação pentecostal. Igrejas surgiram como a do Evangelho Quadrangular, Assembleias de Deus, e outras denominações evangélicas, surgiram nos anos 20 e 30. Nos anos 60 e 70, teve início o movimento carismático. E eu dei esse nome, um nome do que eu acho que nós estamos entrando agora, que é a quarta onda. E eu tenho visto, esse quarto moveiro, eu tenho visto isso ao redor do mundo. Independente, sem contato uns com os outros, eu tenho visto a mesma coisa acontecendo. E quais são as principais características desse quarto mover? Essa quarta onda. Primeiro, uma busca por unidade. Unidade de todo o corpo do Messias. Estamos entrando na era pós-denominacional. Não importa hoje para a maioria dos crentes se a pessoa é presbiteriano, pentecostal, batista. O que importa é se a pessoa realmente é um discípulo de Yeshua, nascida do Espírito e da água. Pessoas estão se reunindo em casas ao redor do mundo. Pessoas de várias denominações estudando juntas a Bíblia por elas mesmas. E eles estão considerando, né? Considerando como irmão. Independente se a pessoa for de origem batista, presbiteriana, metodista. A unidade do corpo é um grande desafio. O segundo aspecto que é presente nesse quarto mover é Israel. Israel é como se fosse um catalisador para a unidade do corpo. para reestudar as escrituras sob uma perspectiva judaica. E o terceiro aspecto dessa quarta onda As pessoas têm entendido que não é o suficiente falar sobre a graça. Mas que a obediência é parte da graça. Deus dá a graça para que nós possamos obedecer a Deus. Vivenciar a palavra guardar os mandamentos de Deus fazer o nosso melhor não se pode ser luz como Mateus 5 apenas falando sobre a graça. A luz são os feitos. A luz são as boas obras e as pessoas vão ver as boas obras e glorificar o Pai. Yeshua fala sobre alimentar os famintos dar roupa aos nus confortar aqueles que precisam de conforto. Não está falando só de ir na igreja e cantar e dançar e não é só ficar falando ó como somos pecadores e ó como precisamos da graça de Deus. Não é só isso. Ele quer que nós aceitemos a graça que nós sejamos salvos pela graça como Paulo fala em Efésios 2.10 Somos salvos pela graça para que possamos andar em boas obras. É um elemento importante. Israel e o contexto judaico da escritura é aquilo que faltou nos outros moveres de reavivamento do Espírito Santo. Um outro elemento nessa quarta onda é o networking. Ministérios, igrejas estão percebendo que sozinhas elas não conseguem realizar nada. Somente com relacionamento ou networking que nós já usamos essa palavra em português é possível alcançar alguma coisa. Significa trabalhar juntos. Trabalhar juntos para alcançarmos um objetivo que é muito maior do que um objetivo único de um ministério só. E esse elemento é chave fundamental para o sucesso. Porque nós estamos enfrentando o tipo de grandes desafios estamos enfrentando grandes desafios o modernismo o islamismo o secularismo O jeito que o mundo ocidental está aceitando o pecado como sendo algo normativo normal esse quarto mover está vindo para resgatar os crentes de todas as igrejas e ele vai mudar o jeito com que as pessoas se relacionam com a palavra de Deus e as pessoas o cristão comum vão começar a estudar estudar a Bíblia muito mais sério do que eles nunca estudaram antes e na Ásia está acontecendo e já está acontecendo na Ásia na Ásia Japão Coreia Hong Kong China Japão Coreia Singapura China As pessoas não estão satisfeitas mais em ir só à igreja uma hora por semana Eles têm grupos caseiros Eles abrem a Bíblia Eles leem a Bíblia por si mesmos Eles oram por revelação do Espírito Santo E eles cavam horas E eles estão aprendendo a palavra de Deus E eles estão se relacionando com Israel e os judeus discípulos de Yeshua That's right Israel is a very very important ingredient of this fourth wave Israel Israel é um elemento ingrediente fundamental desse quarto mover We have people from Tumumba Australia Tumumba na Austrália That are studying the Bible and in fact they ordered 40 books of mine and they are reading the book together and studying it together and discussing it and using it as a textbook Eles estão nesse grupo na Austrália que fez um pedido de 40 livros do Rabino Schull e estão estudando tem debates sobre o livro eles estudam o conteúdo do livro ano passado quando estivemos aqui no sétimo congresso mulheres que vieram para participar do sétimo congresso da Austrália e ele tem uma foto desse grupo de mulheres estudando que estudavam juntas e ficaram empolgadas sobre Israel por isso que eles vieram ao congresso é verdade não está no mundo todo não é Joseph I presume that in those home groups it's mostly based on families so when a family sits together and actually studies the word it strengthens the family as well esses grupos caseiros são baseados na unidade familiar e quando esse estudo é feito dentro do núcleo familiar ele é bem mais eficaz a igreja sempre foi uma unidade familiar e que esses grupos valorizam muito esse caráter familiar muitas vezes hoje o pai vai à igreja com a família senta longe da esposa longe dos filhos e nesses grupos caseiros eles tem a oportunidade de estarem juntos muito bom bom meus amigos eu quero agora mostrar algumas fotos queria que eu e o Huda e o Joseph comentassem algumas fotos sobre o prédio agora falando do prédio propriamente dito let's speak about the building and so people could see the development of the construction vamos mostrar então algumas fotos e você aí em casa pode analisar e ver o milagre isso é um milagre nós não temos tempo aqui mas é foram anos e anos de luta judicial para que a prefeitura liberasse a permissão de construção desta que vai ser a primeira sinagoga de judeus discípulos de Yeshua em Jerusalém em dois mil anos quantos anos Joseph no total com dez anos dez anos de luta judicial dez anos de luta praticamente contra os ortodoxos que foram aqueles que se levantaram mais contra a construção dessa sinagoga não é isso Joseph contra algumas organizações ortodoxas algumas organizações de ortodoxos que se levantam cada vez contra os criantes judeus criantes em Yeshua sim infelizmente bom vamos analisar aqui então algumas fotos bom Yehuda esta é uma foto antiga Yehuda essa foto é de noventa e oito this is a old picture from 1998 when I first met you essa é uma foto de noventa e oito quando eu conheci o Yehuda pela primeira vez e yeah that's a old photo I see already with the trees we tore the trees a couple years back e eu coloquei eu coloquei essa foto para que vocês pudessem ver como era como era o prédio então veja aqui mais uma vez olha só nós temos aqui Yehuda no andar de baixo nós tínhamos no andar de baixo nós tínhamos o prédio da congregação e no andar de cima nós tínhamos os escritórios não é isso? we have the congregation on the first floor yes and the offices on the second floor here yes in this old building e eu a primeira vez que eu estive com vocês eu morei no segundo andar desse prédio né morei ali oito meses estudando com o Rabino Shula me lembro de Yehuda estudando com a Ludmilla com a Ludmilla que cozinhava muito bem e me ajudava na cozinha e Rabino Shula então vamos só para o pessoal entender Yehuda este prédio o projeto de vocês incluía uma demolição interna mas foi exigido que vocês mantivessem a fachada original they demanded you to demolish everything from the inside but to keep the external part of the building right? we had to keep the front wall so basically we connected I don't know maybe ten tons of metal to hold we'll see nós veremos a bom então pessoal só para vocês entenderem este era o prédio antigo no qual funcionou a congregação na verdade todo o edifício era do Netívia e então para que o projeto fosse realizado a prefeitura exigiu que fosse mantido ali a fachada externa então isso encareceu e delongou muito a execução do projeto porque aumentou os custos consideravelmente porque eles tiveram que demolir todo o interior desse prédio e manter a fachada original então para isso eles tiveram que usar estruturas metálicas para manter a fachada e então construir um novo prédio por trás dessa parede original Rabino Shulam tem aqui também o interior da sinagoga para o pessoal ver que já não existe mais não é? it doesn't exist anymore it was demolished already but this was the interior of the synagogue este aí que vocês estão vendo era o interior da sinagoga que sou eu e meu pai no seu aniversário Joseph de 60 anos no seu 60th birthday we were there e ali estávamos na sinagoga quantas pessoas esse prédio antigo esse local antigo comportava? how many people could sit in this old synagogue? 120 120 pessoas 120 pessoas conseguiam atender ali o espaço antigo tínhamos ali o Aaron Hakodesh dois então esse era o prédio antigo bom e este é o projeto novo esse é o projeto mantendo a fachada original e construindo-se um prédio inteiro no interior dessa fachada e aí vocês estão vendo né Yehuda if you would like to explain what we see here well basically you see here the dug it's under the level então aqui eles tiveram que cavar né pra baixo do nível da rua vocês estão vendo ali on the left side used to be the shops which we bought esse lado esquerdo ali eram lojas que nós tivemos que comprar pra poder demolir e onde as pessoas estão com esse trator à direita foi onde eles cavaram realmente ali quase uns 7 7 metros 8 metros down yeah and actually where all the people are going to stay are standing that's where all the bathrooms will be of the building ah então no prédio novo no local onde essas pessoas estão serão os banheiros and all the the closer area near the tractor this is going to be the fellowship hall ah então onde esse andar de baixo vai ser então o local que a congregação vai se reunir actually it's going to be multi multitask room because they were going to have the food distribution there então vai ter um salão grande nesse primeiro andar que vai ser multifuncional a distribuição de alimentos vai acontecer a partir daqui desse salão multifuncional no primeiro piso aqui Ilda as pessoas podem ver então em casa como que teve que ser feita a estrutura metálica para manter to keep the old structure a estrutura antiga foi mantida então aí eles puderam construir um prédio inteiramente novo por dentro e depois Ilda foi concretado né nós temos olha só aqui é uma foto que eu tirei já com o primeiro andar pronto né aqui esse primeiro andar vocês não estão vendo mas tem um andar aqui o salão está aqui de baixo né já fez a primeira laje do primeiro andar a parede original é mantida intacta e um prédio inteiramente novo sendo construído no interior né muito interessante bom aqui mais uma foto da estrutura do concreto já e aqui nós temos a visão de fora do prédio né from the outside this is the view we had in the beginning e com a construção do prédio no interior cada uma dessas pilares é de aço e tem cerca de 4 centímetros de 30 centímetros de espessura são pilastras de aço muito existentes mesmo que tiveram que ser colocadas ali e isso como eu disse atrasou e encareceu a obra também não é essa exigência da prefeitura 150 mil dólares foram gastos apenas para manter a parede antiga é a lei de ocupação de solo de Jerusalém a lei de construção então a prefeitura exigiu que se preservasse a fachada original do prédio bom temos que cumprir a lei não tem outra outra saída mas está ficando muito bom o prédio e aqui nós temos já qual andar é esse que é o prédio que é o prédio O pé direito realmente me impressionou quando eu vi essa foto, o pé direito está bem alto, bem espaçoso, o local. E quantas pessoas, how many people will be able to sit in this new... 200 people. 200 very comfortably, if we need 250 or even more. Praticamente 250 pessoas vão se assentar, 200 pessoas confortavelmente se envolver necessidade, 250 pessoas vão poder se assentar nesse novo local de reunião da sinagoga roê israeliana. Ele está falando que o prédio antigo não foi um prédio feito para ser uma sinagoga, era um prédio de apartamentos. E eles então foram derrubando algumas paredes e adaptando para ser um prédio sinagogal, mas era um apartamento, era um prédio com alguns apartamentos, bem interessante. E esta aqui, Joseph, é a visão do telhado, que o prédio agora ficou mais alto, não é isso? O prédio ficou mais alto. E que visão maravilhosa de Jerusalém. What a nice view from the roof you have now. Yes, we're going to a very nice view. E vai ter uma visão muito bonita, está bem mais alto que o prédio anterior. Yes. E realmente vocês podem ter uma visão privilegiada aí de Jerusalém. Vai ter um jardim no topo, é isso, Joseph? We will have the sukkah on top for sukkot. A sukkah vai ser construída no topo, né? Durante tabernáculos. Especially for the children, for the kids. We'll have a playground upstairs. Ah, vai ter um playground também no topo da cobertura para as crianças. Muito bonito realmente. With grass and... Vai ter gramado, vai fazer um jardim aqui em cima com grama. Vai ficar realmente muito bonito a construção. Agora, Rabino Schuller, quando estive na construção há alguns meses, eu notei na cerca, na parede não, na cerca de proteção da construção, eu notei alguns grafites. E eu tirei alguma foto e a Rana, sua secretária, também nos enviou alguma foto. Eu queria perguntar, quem fez ou quem é responsável por escrever essas coisas que nós vemos, por exemplo, nessa foto aqui? Por que, Rabino Schuller, por que essa oposição? Por que esse ódio contra a construção dessa sinagoga? Cristãos e judeus messiânicos. E qualquer judeu que acredite em Yeshua é considerado um inimigo. Não é por causa do que nós fazemos. Não é nem por causa do que nós cremos. É porque nós temos 1.500 anos e mais de ódio de cristão contra judeus. Perseguição de cristãos contra judeus. Tivemos a Inquisição. A Inquisição deixou uma cicatriz muito profunda na alma da nação judaica. Isso fez com que os judeus se sentissem que os cristãos fossem os inimigos. É muito difícil limpar essa impressão que o cristianismo causou nos judeus. Claro, nós somos judeus. Somos judeus discípulos de Yeshua. Vivemos como judeus. Estudamos como judeus. Nós funcionamos como judeus. Mas somos 100% dedicados a Yeshua. a sua pessoa, a sua divindade, a sua missão, ao seu ensino. E a cada dia queremos crescer mais em semelhança ao seu caráter. E isso não adianta muito quando o assunto é quebrar essa barreira espiritual, essa fortaleza espiritual que está mantendo o povo judeu cativo. Esta sinagoga está sendo atacada, tem sido atacada. Mas eu devo dizer em comum que a maioria dos nossos vizinhos nos respeitam muito. Estes ataques não são dos nossos vizinhos. O Judeu está falando que é importante mencionar aqui que os ataques são de pessoas fora daquela região, fora do bairro, e que os vizinhos ali, na verdade, gostam muito do grupo, mas que estes ataques são feitos por pessoas de fora daquela área. Quando nós tínhamos um ataque que veio para cair o prédio, os vizinhos são os que chamaram a polícia e chamaram o departamento de fogo e, na verdade, tomaram passos para nós e para o nosso prédio. Quando os ortodoxos foram para atacar, para queimar o prédio, para queimar a construção, quem avisou e quem alertou e chamou a polícia foram os vizinhos, os que viram e fizeram a denúncia. Muito importante. Isso é certo. Obrigado, Júda. Você está certo, Júda. Muito bom. As pessoas que estão contra nós vêm de outros bairros e estão sendo encorajadas pelos seus rabinos a fazerem isso. Mas o rabino do nosso bairro já veio conversar conosco e pediu desculpa por não ter conversado antes de ele ter dado o dinheiro para pagar os advogados que eles contrataram para entrar contra o Netívia na Suprema Corte de Israel. E nós conversamos com ele. E ele pediu para que ele pudesse ensinar na nossa congregação. E quatro vezes ele foi e ensinou na nossa congregação. E também o Shulam foi na sua sinagoga, foi na casa desse rabino. Eu fui convidado para almoçar com ele. E ele veio ao meu escritório com outros rabinos. Nós estabelecemos ali um relacionamento. E, de fato, nós levamos um dos grandes diretor da Yad Lahim para almoçar o Yudah. O Yudah e eu convidamos um dos diretores do Yad Lahim que é uma organização ortodoxa anti-missionária que representa um dos principais inimigos da fé em Israel. E vocês foram almoçar com ele? Sim. Nós o convidamos. E quando eles colocam pôsteres contra nós, contra o nosso construção, E quando os ortodoxos colocam pôsteres e avisos contra a nossa pessoa ou contra a nossa construção, Ele me liga e fala, Joseph, eu quero que você saiba que não fomos nós que fizemos isso. Então, nós temos um bom relacionamento com muitos judeus religiosos. Temos um bom relacionamento com muitos judeus religiosos. É como em Belo Horizonte também, né, Joseph? Aqui em Belo Horizonte, o Rabino Marcelo, meu pai, junto com você, temos também um bom relacionamento com alguns líderes da comunidade judaica. nós temos um bom relacionamento com alguns líderes da comunidade judaica. e nós fazemos o que podemos para ter paz e respeito tendo a caminhar juntos em coisas que nos abençam. Nós temos um respeito e a preocupação de tentar andar juntos nas coisas que nos unem, que são comuns entre nós. E temos uma outra foto também. Aqui eles escreveram, né, Joseph? Missionário, né? E a cruz, né? Uma cruz desenhada ali no muro. E aqui está uma foto sua com o meu pai, não é? Eles picharam, dessa vez foi no muro mesmo. Esse muro é o muro novo, é o muro definitivo. Não, não, é um muro antigo. E eles picharam ali uma cruz e escrito stop, né? É, parem, né? Parem a construção, parem a construção. Eles fazem o grafite, no próximo dia a cidade vem e o limpeza. Nós não o limpeza. A cidade está o limpeza. Então, eles fazem, então, essa pichação e a própria cidade é que limpa. Vocês não precisam nem limpar nada. A prefeitura. A prefeitura limpa a pichação deles. Pois é, né? É, Jerusalém é especial. Jerusalém realmente é. Bom, Rabino Sulam, nós queremos que você saiba que no Brasil temos não só orado pelo sucesso dessa empreitada, mas temos também contribuído da melhor forma possível, como podemos, porque sabemos que isso é um marco na história. Isso é uma iniciativa histórica. E aqui no Brasil, nosso ministério, nós estamos fazendo o que podemos não só para orar, mas também para suportar. No jeito que podemos. E este programa foi organizado e planejado para que você aí de casa saiba das dificuldades que enfrentam o ministério do Rabino Sulam com o Yehuda, como são perseguidos, como, olha, dez anos, dez anos isso rolou na Suprema Corte até que a prefeitura até que a prefeitura desse a licença para que fosse feita essa construção. Então, agora, e foi, é importante dizer isso, Rabino Sulam, que foi a primeira vez na história de Israel que um juiz da Suprema Corte considerou o Rabino Sulam e a sua congregação como um ramo do judaísmo. eles conseguiram essa construção, essa autorização sendo considerados um ramo do judaísmo, ou seja, judeus discípulos de Yeshua sendo considerados um ramo do judaísmo, assim como tem o ortodoxo, o conservador, o reformista tem o discípulo de Yeshua. Primeira vez que foi mencionado isso um juiz com um documento já provando que o parecer do juiz declarou vocês, declarou o nosso movimento como sendo um ramo do judaísmo e não mais uma seita e não mais uma seita. Isso é histórico, né, Rabino Sulam? Sim, esse é um momento muito histórico e esse prédio vai ser um monumento para três coisas. Uma é o fato que aqueles que creem em Yeshua não são inimigos dos pessoas judaísmias. Primeiro vai provar que aqueles que creem em Yeshua não são inimigos do povo judeu. Segundo vai provar que você pode ser 100% judeu e 100% discípulo de Yeshua ao mesmo tempo. E terceiro vai provar que os judeus discípulos de Yeshua estão lá para ficar permanentemente e lá para viverem como judeus mandando seus filhos para o exército de Israel sendo parte da nação de Israel. isso é importante porque a maioria dos missionários vão e vão e não alcançam muita coisa e quase ninguém sabe que eles estavam lá e ninguém sabe quando eles vão embora. E francamente ninguém se importa. mas nós estamos lá e todos sabem que nós estamos lá e todos se importam. Aqueles que são por nós que nos apoiam sabem e os que são contra nós também se importam conosco. e nós apreciamos o fato que o seu ministério aqui o do seu pai o ministério ensinando de Sião e outros irmãos ao redor do Brasil têm se sacrificado financeiramente para dar para contribuir seriamente se sacrificado para nos ajudar para construir essa primeira sinagoga de judeus discípulos de Yeshua em Jerusalém. É uma coisa que foi agendada iniciada divinamente. Amém? Amém. Amém. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa eu queria pedir então o Yehuda para traçar as suas considerações finais. Yuda, apenas as suas palavras finales antes de terminar o programa. Eu quero agradecer por nos ter aqui. Foi uma maravilha hospitalidade. Muito obrigado por nos ter aqui. Uma hospitalidade muito boa. Estou ansioso para a conferência. Eu vim a essa conferência há dois anos. Gostei muito. venha para a conferência nós vamos fazer propaganda daqui a pouco. Tem ainda espaço para enlistar? Olha, ele está perguntando se ainda tem vaga. Eu acho que sim. Os últimos lugares ainda estão disponíveis. Então, venha nos ouvir o Rabino Shulam, o Yeruda, no nosso oitavo congresso. Nós iremos falar dele daqui a pouquinho. Rabino Shulam, suas palavras finais do programa Torá em Debate. Nós apreciamos esse programa. Nós apreciamos esse ministério. E nós queremos encorajar não só aqueles que estão interessados na religiosidade do Espírito e na restauração. Quero encorajar não só aqueles que têm interesse na restauração das aísas judaicas. Quero encorajar todos os líderes cristãos e pastores nessas cidades para ouvirem do Senhor e para que você possa se unir a esse quarto mover do Espírito Santo. É algo muito empolgante ninguém pode controlá-lo. Já dominou a Ásia e o norte da Europa e partes da África e Austrália com fogo. Está se espalhando como fogo. E lá na Ásia é chamado de retorno a Jerusalém. Não é isso? É o nome desse movimento lá. parte desse quatro mover do Espírito. Retorno a Jerusalém. Os chineses estão levando muito a sério. Os japoneses, os coreanos estão levando muito a sério. Os japoneses, os coreanos. estão chegando nas Américas. Amém. Amém. Chegará às Américas. Amém. Amém. Bom, pessoal, eu quero lembrar a você que você pode fazer a sua doação. Você assistiu o programa até agora. Se você tem interesse em saber mais sobre o projeto da construção da primeira sinagoga de judeus discípulos de Exu em Jerusalém, eu vou colocar na tela aqui as informações do site que você pode entrar para fazer a sua doação. É www.netivyh.org barra donate. Do jeito que está aí na tela, você vai entrar nesse site e vai ter lá a opção de doação por PayPal. Você pode usar o PayPal, você pode fazer a sua doação via cartão de crédito de qualquer lugar do mundo e qualquer valor. Basta entrar no site netivyh.org barra donate. do jeito que está aqui e efetuar a sua doação. Participe você também neste marco na história de Israel e também da igreja. Muito bem, você pode estudar conosco através do Cates, o Centro Avançado de Teologia e Ensinando de Sião. Basta entrar no site www.cates.com.br e lá o Rabino Chula é um dos nossos professores. Rabino Chula leciona várias matérias no curso do Cates. É um curso totalmente pela internet, você assiste as videoaulas pela internet de qualquer lugar do mundo onde você tem acesso à internet e você pode estudar com a gente. Então venha, acesse cates.com.br e faça a sua matrícula. Você também pode se tornar um associado da ABN entrando no site da TV Sião e clicar em Cadastro. Lá no Cadastro você vai ver como que você pode se tornar um membro da ABN e ter acesso a estudos exclusivos e assistir também ter a oportunidade de assistir o nosso culto ao vivo todos os sábados às 10 da manhã. Eu encorajo você a escrever para a gente aqui da equipe da TV Sião. Escreva para nós o contato arroba tvsião.com você pode mandar a sua crítica o seu comentário o seu elogio e sugestão também para próximos programas. Bem, a você meu caloroso xalão muito obrigado por ter ficado conosco até agora esse programa será disponibilizado mais tarde também aí no nosso canal no Youtube no nosso site e eu espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre os judeus discípulos de Yeshua lá de Jerusalém e Israel. Fique conosco então não faça não perca o nosso congresso que começa no final dessa semana e onde você terá oportunidade de ver o Rabino Shula e o Yehuda também. Rabino Shula prega no sábado de manhã às 10 da manhã lá na congregação Rartsyon você pode ir a entrada é franca logicamente sábado às 10 da manhã na congregação Rartsyon a palavra é do Rabino Shula que se eu não me engano é a primeira porção do livro de Vaikra nós começamos Vaikra não é isso? Agora no sábado terminamos Shemot e começamos agora a leitura de Vaikra teremos a palavra do Rabino Shula a você nosso caloroso Shalom e até na semana que vem com um outro programa próximo programa Torá em debate Shalom Shalom na cidade do rei deixei deixei o meu clamor Tua paz ainda verei Buscarei a ti de todo coração contigo sempre andarei e o teu querer ouvir de longe em uma canção em uma canção tese de saudade e o meu clamor que se eu não me engano tese de tora Sob a luz do luar, aos muros contemplei Quão tremendo é este lugar Pude ouvir Tua voz ao ler na Tua lei O Teu servo a proclamar De Jerusalém o mundo saberá o Teu querer Pude ouvir Tua voz ao ler na Tua lei Pude ouvir Tua voz ao ler na Tua lei Na cidade da paz As nações a Ti adorarão Kim Itziyom Tetzetorah Budevar Hashem Birushalayim Kim Itziyom Tetzetorah Budevar Hashem Budevar Hashem Birushalayim Kim Itziyom Tetzetorah Budevar Hashem Birushalayim Kim Itziyom Kim Itziyom Tetzetorah Budevar Hashem Birushalayim Kim Itziyom Tetzetorah Dizem Obrigado.